Oi opadinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Adopt Me E hoje pessoal vocês me pediram muito para eu gravar Adopt Me e eu estou aqui então para gravar para vocês Mas antes de a gente começar o vídeo eu quero pedir para vocês deixarem o seu like fantástico aqui no início do vídeo E se inscrever no canal se ainda não é inscrito E bom pessoal, olha só, eu aqui já comprei um montão de pet, porque eu estava tentando ganhar um unicórnio Mas eu não consegui gente, fiquei um pouco triste, mas ó, hoje eu quero mostrar para vocês todos os meus pets que eu consegui aqui no Adopt Me Então vamos lá pessoal, antes disso eu quero mostrar para vocês a minha casa, ó Eu ainda não terminei de decorar ela até porque eu estou meio sem dinhinha aqui Ó, essa é a cozinha, essa aqui é a sala, deixa eu mostrar o quarto aqui, que é o quarto de todos os meus pets Ó, eu fiz tudo azul porque todos eles eu deixei em nome de menino, então são todos meninos E bom pessoal, vamos começar aqui, eu mostro para vocês o pet aqui dentro mesmo Bom galera, depois de tantas tentativas de ganhar um unicórnio, eu acabei ganhando um monte de pets O primeiro pet aqui que eu tenho é o Paçoquinha, ó gente, ele é muito fofo Ele ainda é recém-nascido porque eu ainda não cuidei muito de todos eles Mas eu vou fazer um vídeo que em breve vai ser da rotina de um desses meus pets Então vamos lá Paçoquinha, gente, eu não sei que tipo de cachorro que ele é Eu tenho um igual, é um Shiba Inu, ele é ultra raro gente E olha que coisa mais fofa gente, olha, quando a gente pega ele no colo, é mais fofo ainda né gente Ó, deixa eu largar aqui O outro pet que eu tenho é o Zig, que ele é um castor gente Ah, ele é muito fofo também Olha o dente dele, ai é a coisa mais fofa que tem gente, juro Não, eu que preciso mostrar para vocês, ele dormindo, é a coisa mais fofa que tem Cadê a caminha aqui, ó Gente, olha que fofo, olha que coisa mais fofa Muito fofo né galera Ó, o outro pet que eu tenho é esses coelhos aqui que eu ainda não dei um nome para ele Deixa eu pensar aqui Eu acho que ele vai ser o Toelho, gente, ele tem cara de Toelho Vamos colocar o Toelho Ah, calma, Toelho Ah, não sei escrever mais hein Toelho, ah, ficou tag, sério Ah, vai ser o Tube, que é o nome de um coelho que eu já tive, então Vai Ah, vai ser o Tag, gente, vai ser o Tag, então, vai ser as Tags O próximo bichinho que eu tenho é o Nevasca, gente, olha que coisa mais fofa Ele é um Puma das Neves, ó É, ele é raro Ele é muito fofo, gente, sério Olha que Amei O outro pet que eu tenho é esse Yomi Que eu ganhei de uma inscrita Eu não me lembro quem foi que me deu mais um beijo E ele é um gatinho rosa, gente, ó, muito fofo Yomi, esse é o nome que ela deu para ele ou ela, eu não sei O próximo que eu tenho, eu tenho dois Puma, gente Que ele é incomum, ó O Puma é igual o da Júlia, gente, muito fofo O Puma foi o primeiro bichinho que eu ganhei aqui quando eu comprei o ovo Eu tenho também o Bubu, gente, que ele é um búfalo Ai, é muito fofo, gente, é diferente, porém ele é fofo, olha O Bubu, gente, ai, é muito fofinho o Bubu E ele é o quê? Ele é comum, ele é comum E também tenho dois cachorrinhos normais aqui, gente Que eu ainda não dei nome para eles Deixa eu ver o que que ele tem em cara Hum, não sei Café com leite, café com leite Deixa eu dar o nome aqui Café com leite Gostei Será que vai ficar? Ficou, gente, esse é o café com leite, então Muito fofo, galera E agora, eu quero ver se... Deixa eu guardar ele aqui Eu quero comprar mais um ovo aqui nesse vídeo Para ver o que que a gente vai ganhar Então, eu vou lá para o lugar da adoção, né Eu vou junto com vocês porque é mais legal E eu quero ver o que que a gente vai ganhar Eu espero que eu ganhe alguma coisa Bom, três dos meus pets foi com o ovo rei Que ele é o mais carinho que tem Ai, meu Deus, socorro E os outros eu peguei uns dois ovos chocados E uns dois normal Nem sei quantos pets eu tenho É tipo isso E agora eu vou comprar um ovo normal, gente, sabe Só para a gente ver o que que a gente vai ganhar Bom, pessoal, eu cheguei aqui na adoção E, ó, como eu falei para vocês Eu comprei uns três desses Comprei dois daquele E acho que não sei quantos desse Então, eu vou comprar desse aqui, ó Que é um ovo para animais normal Com essa mocinha aqui Gente, essa moça, ela gosta de gatos, né Porque ela está tudo cheia dos gatos ali, né Então, eu vou comprar aqui Comprei! E agora a gente tem que cuidar do nosso ovo Para ele se chocar, né, gente Então, aqui eu vou cuidando ele E daqui a pouco eu volto para vocês Para mostrar como que ele está Se ele já está quase chocando e tudo mais Galera, o meu ovo, ele está com sede Então, eu acho que dá de botar ele beber aqui Aê, gente, olha que fofinho O pet, ele já é fofo Desde que ele é um ovo, né Então, ai que coisinha mais fofa Um ovo bebendo água E amanheceu Então, pessoal Ele precisa tomar banho Então, a gente vai ter que levar ele lá para casa, né Porque só em casa que dá de ele tomar banho, né Só se ele queira tomar um banho de rio, né Vai saber Então, deixa eu pegar aqui um veículo Tinha que ter um teleporte para casa, né Eu não sei se tem Mas se tivesse, seria super mais fácil, né De a gente ficar para lá e para cá Ele está com sede de novo Meu Deus Tá, mas você vai beber água lá em casa Gente, esse ovo, ele tem muita sede Será que alguma dica já do que ele vai ser? Ah, mas todo animal bebe água Eu não sei, gente Não sei E na verdade, eu nem sei quais são as opções que tem aqui de pet, né Então, eu fico curiosa, assim Para descobrir qual que vai ser Porque é sempre uma surpresa Tomara que não venha nenhum repetido Gente, o que aconteceu aqui na minha casa? Minha casa foi invadida Calma, ovo A gente acabou de passar para o parque Você queria tomar banho e beber água Agora tu vai tomar banho e beber água Ó, pode beber aí Isso Gente, esse ovo, ele é muito, tipo Ele gosta muito de beber água Ele, na verdade, eu estou achando que ele está gostando muito de coisa de água, né Porque ele quer tomar banho Ele quer beber água Não sei não, hein Vou esperar aqui tomar banho Um ovo tomando banho, gente Olha que coisa mais incrível Do que eu ia pensar Que eu ia ver um ovo tomar banho Ou melhor, que eu ia cuidar de um ovo Ai, gente, vamos lá Aí, tu já está de banho tomado Agora a gente vai ter que voltar lá no parquinho Porque ele quer se divertir Chegamos no parquinho Vamos lá, gente Vamos lá Deixa eu largar ele aqui para ele ficar à vontade Olha, ela tem um búfalo também, gente Ai, que bonitinho Que bichinho é esse? Gente Ai, é um coelho Só que é adolescente Eu não me sinto bem Então vamos para o hospital Viu? Isso que dá você brincar demais Agora você vai ter que esperar Calma Vamos só se divertir mais um pouquinho Que a gente já vai para o hospital Calma aí Vai, se diverte, ovo Se diverte O meu ovo está doente E eu aqui, ó Obrigando ele a se balançar, gente Eu acho que eu não sou uma boa mãe, hein Ai, eu queria tanto que essa balança desse a volta completa Vamos lá 85% Vai, ovo Eu sei que você está meio doente Mas você tem que se divertir, né? Porque é a vida Aê, agora a gente pula Então vamos lá para o hospital Cuidado desse ovo Esse ovo só dá trabalho, gente E eu acho que depois do hospital Ele já vai chocar, gente Então eu estou muito ansiosa para ver o que vai ser Chegar lá, vem sei lá o que Ó, mas independente do que for, gente A gente vai guardar aqui com muito amor e carinho, né? Aqui, gente Vamos aqui cuidar do nosso ovo Ai, meu Deus Tem gente na fila, hein Meu Deus do céu, gente Tá, vamos ter que esperar esse cachorrinho aqui se curar Pessoal, o meu ovo aqui já está se curando E será que ele já vai... Ele já vai chocar agora, gente Porque falta, ó Só um pouquinho para ele chocar Ai, eu estou muito ansiosa Será que vai ser agora? Chocou, chocou, gente Chocou, o que que é? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estou muito ansiosa Uma raposa, gente Meu Deus É uma raposa, gente Olha que fofinho Deixa eu pegar Ai, gente, olha só Ai, que fofo Amei, gente Eu não tinha uma raposa ainda E qual vai ser o nome para essa raposa, gente? Calma aí que a gente já tem que dar um nome Raposinho? Ou... Deixa eu ver Eu acho que vai ser o raposinho, gente Porque eu não tenho criatividade Raposinho Acho que vai ser assim mesmo Ai, que fofo, gente Ai, não ficou o nome Calma, temos que ver um outro nome Raposo? Não, é muito feio O que que ele tem cara, gente? Gente, eu nomeei ele de Billy Então vai ser o Billy, gente E ele é um outro tipo de raposa Eu acho que tem a raposa vermelha, né? Então ele é outro tipo E eu quero ensinar o meu pet A ele fazer truques Aqui na escola Que eu não ensinei nenhum ainda Então eu quero ver como é que é A gente tem que falar com esse moço Bom dia, senhora Ai, socorro Ai, eu cliquei em não sem querer Eu pensei que era coisa de festa E, gente, se minha voz estiver falhando É porque eu tô com um pouco de dor de garganta, tá bom? Vamos lá Vamos ver o que que o Billy vai fazer, gente O que que ele vai aprender? Ih, ele tá com sono Ih, ele tá em dúvida Ah, agora ele aprendeu Ah, ele aprendeu a sentar, gente Que fofinho Aê, pessoal Vamos pegar aqui Ih, ele já quer dormir, gente Mal começar Eita Vem pro meu colo, Billy Não vai ficar indo na escola, não Eu sei que você gosta de aprender e tal Mas tá na hora de dormir Ai, meu Deus Ele tá com fome também, pessoal Ó, vou pegar aqui o meu carrinho Carrinho Ó, que carrinho pequeno, né, Natasha? Não, mas pior Essas pessoas que andam com uma casa embutida ali Tudo bom? Vamos lá, galera Olha só Eu quero ir lá em casa Que daí eu vou cuidar aqui um pouco do Billy E a gente vai encerrar o vídeo, né? Porque eu acho que eu já mostrei bastante coisas E, ó Eu vou fazer a rotina, pessoal Deixa eu ver de quem que eu posso fazer a rotina Eu acho que eu vou fazer do Zig Do Castor Porque eu acho ele muito fofo, gente Então eu vou fazer uma rotina do Zig No próximo vídeo Então fiquem atentos aí no canal Que em breve eu vou postar, tá bom, galera? Deixa eu vir aqui Billy, Billy, Billy Está na hora de comer Está na hora de dormir Será que dá de... Aqui, ó Come Ele é um quê, na verdade? Não deu de ler ali? Pera aí Deixa eu clicar aqui na cama Não, eu não quero dormir Calma, deixa eu ver o que que aparece aqui, ó Fenec Fox Eu não sei o que que é fenec Pra falar a verdade Mas é uma raposa, gente É uma raposa do Paraguai Ai, pessoal Então, pessoal É por aqui que eu vou terminando o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like fantástico Se inscreva no canal Compartilhe com todos seus amigos É isso Um beijão a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal